Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos no meu canal e o Instagram chegou, chegando, já fazendo mudanças agora aqui, nova atualização, a junção do Messenger e Instagram está sendo vinculada, pessoal, já está rolando o seu Instagram e na sua página aí ou no seu Facebook já deve estar percebendo mudanças, isso já vem um monte de vídeos, tempo atrás já, já estou falando aí que vai ter uma junção entre toda a família Facebook aí, né? Messenger, Facebook com Instagram, tudo em um lugar só para vocês andarem conversando, tudo em um lugar só, a ideia do Instagram é manter com que as pessoas fiquem ligadas o dia inteiro, somente em uma rede social. Quer saber como é que está ficando essa atualização do Instagram? Então fica comigo aí que eu vou mostrar tudo. Muito bem, pessoal, então se você chegou agora aqui no canal, nunca chegou aqui, nunca tinha visto meus vídeos, então clica aí e se inscreve se você tem interesse sobre redes sociais, marketing digital, tecnologia, muita coisa bacana tem aqui, tá? Então clica aí e se inscreve se você gosta de algum desses assuntos para você não perder nada e não esquece de ativar as notificações, beleza? Vou pegar meu celular aqui, antes disso, deixa eu só mostrar aqui, primeiramente o que vai aparecer na tela de vocês, vou deixar aqui no ladinho aqui, primeiramente essa imagem aqui, pessoal, vai estar aparecendo para vocês ali no teu Facebook, provavelmente você deve ter percebido que eu abri o teu Facebook e veio essa mensagem para você, isso significa que já é um alerta que eles estão já fazendo a integração do Messenger e Instagram, então você deve clicar em concluir lá para continuar para abrir isso, seu Facebook e continuar usando. E depois, quando você abrir o seu Instagram, vai vir essa atualização aqui, essa mensagem aqui, deixa eu pegar meu celular para nós falarmos juntos sobre o assunto. Pessoal, essa imagem aí que está aparecendo para vocês é a imagem que vai aparecer então quando você tem a disponibilidade de escolher, presta bem atenção, se você atualizar, não tem mais como voltar atrás, o Messenger e o Instagram vão estar conectados os dois juntos, tá? Vai estar começando a vinculação das redes sociais, se você gosta de ficar atualizado, de conhecer as coisas novas e tudo mais, e gosta dessa parte de tecnologia e lida bem com a rede social, pega e atualiza de uma vez, porque é melhor para você já estar se acostumando, cedo ou tarde você vai ter que fazer isso ou a mesma coisa, até porque isso é a tendência, eles vão vincular de qualquer jeito, então não tem como escapar. Clique em atualizar, se você não quer agora, clique em agora não, e você continua usando as suas redes sociais da mesma forma, o Instagram do mesmo jeito, como estava usando ele antes. Se você atualizar, já vou mostrar a mudança que acontece mudando, tá? Então já está escrito ali embaixo, quando você fizer a atualização, uma versão antiga não ficará mais disponível, está aí escrito então. Beleza, então você atualizou, porque eu já atualizei, já está atualizado, eu vou mostrar para você como fica, como ele vai ficar para você, e quais são, o que tem de novo, vamos lá. Muito bem, então pessoal, com o meu celular aqui ao lado, eu já vou abrir o Instagram para mostrar para vocês, olha ali, está aberto aqui do lado já, para eu já mostrar para vocês a mudança. Olha só, vocês podem perceber que lá em cima, aqui em cima, ele já tem um símbolo do Messenger, lá em cima, no topo, canto direito, lá em cima, você pode ver que já tem o Messenger lá ligado, tá? Já mudou o botãozinho, que era aquele aviãozinho lá, né? Ele já mudou para o símbolo do Messenger, tá? E entrando agora aqui no Messenger, pessoal, olha só, a gente pode ver aqui, tem nossas conversas e tudo mais, né? Tem as conversas aqui e tal, beleza, e vamos fazer um teste, eu vou clicar aqui, você pode fazer o quê? Depois aqui, você pode alterar aqui, clicando aqui nesse símbolozinho, você pode estar mudando a cor do tema, tá? Então você pode mudar a cor do tema, mover para geral, né? Ou manter onde estão as suas mensagens, né? Onde elas aparecem, no caso, aqui, vou dar um exemplo aqui, pessoal, está em principal e aqui é em geral, tá? Então se você quiser mudar lá, você muda para geral ou principal, tá? Então aqui, vamos voltar aqui para a conversa, mudando aqui, se você quiser mudar, silenciar mensagem, tal, aqui somos configuração. Aqui no tema, pessoal, vocês podem escolher o tema que vocês querem, né? Agora aqui, ó, vocês têm essas opções para mudar, eu deixo, está como padrão, né? O tema aqui, se eu quiser, eu posso deixar o clássico azul, beleza? E se eu quiser mover aí para geral, clica em mover. Se você não quiser mexer, quer continuar lendo as suas mensagens onde ele está, normal, não mexe, deixa assim, tá? Tá, e o que tem mais de novo, pessoal? Aquele símbolozinho, e agora só, presta atenção, que tem uma novidade bem legal. Olha aqui, agora funciona da seguinte forma aqui, ó, você alterou o tema, tal, tudo bem. Se você quer mandar uma mensagem, que é uma mensagem, você quer conversar com uma pessoa, um assunto particular, que é um assunto pessoalmente, você pode ativar essa função aqui, ó, deslize para ativar o modo temporário, tá? Então você subiu para cima, pessoal, olha aqui, ó, quer ver, deixa eu subir para cima aqui, ó, vou ativar esse modo temporário. Aí, ó, já está ativado o modo, desativar o modo temporário. Ó, então eu posso escrever aqui, tal, tal, qualquer coisa aqui, pessoal, mandar. Ó, as mensagens vistas desaparecerão quando você fechar o bate-papo, ou seja, são mensagens temporárias. Essa é uma novidade, faz parte da atualização nova, tá? Se você atualizar, você vai ter essa nova opção. Então se você fechar, eu inserar esse assunto, posso conversar aqui, normal, tudo que tem para conversar. E quando eu inserar esse bate-papo, eu vou desativar o modo temporário, e essa conversa aqui, ela desaparece, tá? Ela irá desaparecer aqui, tá? Então aqui, você pode ter os emojis, sim, todos aqui, para você mudar, se quiser mais, opa, deixa eu mudar aqui. Se você quiser mais, tem muitas emojoriações aqui agora, nas conversas, tá? Isso aqui também é muito bacana para você aproveitar. Então, pessoal, aqui, ó, você pode também, está vendo aqui, ó, cancelar o envio. Cancelar o envio, olha, sumiu. E pronto, pessoal. Então tem algumas novidades que eles já estão fazendo, né, pessoal, que seriam isso daí. Então, a ideia é mostrar para vocês, então, sobre essas mensagens que estão vindo e como vai funcionar um pouco. Mas esse é o início da vinculação, tá bom, pessoal? Muito bem, então, pessoal, olha só. Chegou, então, tá? Começou a integração de uma vez por todas agora nos Facebook e Instagram do Brasil, e Messenger, que eu quero dizer, né? Messenger com Instagram, tá? Então lá no lugar do aviãozinho, já está sendo colocado um Messenger lá. Então começou a vinculação aí das redes sociais. Se você gostou dessa dica aí e não sabia, se inscreve aqui no canal, deixa um like que é bem legal aqui para o canal, tá bom? Escreve aqui na descrição do vídeo se você ainda não recebeu essa atualização, tá bom? Se você ainda não recebeu, vale a pena você ir lá e atualizar o seu Instagram, tá? Se você não sabe como atualizar, aqui no meu canal tem uma forma que eu mostro como se faz para procurar se o teu Instagram já tem atualizações, tá? Está ali na playlist de Instagram, beleza? Procura lá, tem um vídeo de como forçar as atualizações do seu celular, beleza, pessoal? Qualquer coisa deixa também na descrição do vídeo aí uma pergunta e eu terei a maior satisfação em responder para você ou me chama lá no Instagram e segue lá também, Osmar Cola, beleza, pessoal? Aguardo vocês então no próximo vídeo e até mais! Tchau, 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 tchau!